Opa galera! Passando aqui pra dar um alô pros nego, primeiramente pra Max Lúcio, que pediu um salve, salve Max, acompanha bem o canal, divulgue aí na sua cidade, valeu! Um salve pra G. Seiler, aquela linda, S2, acompanhando o canal da Oramente, valeu também Seiler! E por fim Dr. August, praticamente meu primeiro inscrito, ou mais valioso, valeu por acompanhar também parça! Muito obrigado a todos os inscritos e acompanhantes da facção soviética, espero que gostem desse e dos próximos vídeos, se inscreva, dá aquele like, aquele comentário e divulga com os parça no Facebook e no WhatsApp, obrigado pela atenção e fique com o vídeo! Olá galera! Parece que eu vou ter que jogar pra você aqui Minecraft, que pode estar pedindo aqui, então aqui parece que temos um menu interativo muito legal, e parece que a gente pode criar um mundo galera! Nós vamos ver o que que é esse tal de Minecraft que todo mundo fica falando! Então beleza, vamos nesse! Vamos colocar um nome aqui para o nosso mundo galera! Mundo! 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 Redondo! Como tu sabe, o mundo é redondo, então esse provavelmente deve ser um mundo redondo! Então vamos aqui ao modo de jogo sobrevivência, hardcore, criativo! Temos um modo de jogo criativo galera, nós somos muito criativos! Uau! 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 Por que está tudo quadrado aqui? Parece que os nossos controles são os básicos de sempre! Por que está tudo se generando aqui? Por que está tudo... Quadrado! Eu odeio jogos simétricos! Uau! Uau! Temos várias ovelhas... Ai meu Deus! Uou! Uou! Uau! Eu bati na ovelha, eu pensei que eu iria fazer carinho nela! Me desculpa ovelha! Ovelha! Você está bem! Ovelha! Você está bem! Meu Deus! Ovelha! Vamos conhecer o mundo aqui galera! Nós temos... Árvores! Nós temos... Ai caralho! Eu caí na água! Meu Deus! Eu quebro tudo tão rápido! Nós temos aqui um porco! Você quer um porco? Uou! O que é aquilo ali? Uau! Nós temos uma ovelha quadrada cinza! Vesga! Ahn... Vamos quebrar aqui para podermos subir! Como é que é porco? Qual é a sua moleque? Estão usando aqui várias graminhas, vários quadrados... Ahn... Que parecem... Grama! Generando o mundo aqui ó! Meu Deus! Por que está tudo tão... Meu Deus! Eu estou voando! Eu não acredito que eu estou voando! Isso é a melhor coisa do mundo! Uau! Meu Deus! Uau! Por que existe isso aqui? Por que existem terras voando? Por que eu estou voando? Os jogos de hoje em dia são muito realistas! Parece que nós chegamos ao topo do mundo! Parece que eu não sei como parar de voar! Ahn... Ahn... Eu acho que é na mesma tecla! Caralho! Então... Aqui existem muitas... Muitas terras... Nossa! Eu estou vendo alguma coisa! Vamos fazer parkour! Meu Deus! Eu estou voando de novo! Um porco está sob perigo! Vamos pegá-lo! Vamos ajudá-lo! Não deixe o porco cair! Não deixe o porco... Cair! Pegue a lula! Pegue a lula! Ela faz um barulho estranho! Eu sei voar! O único realismo desse jogo... São as sombras das cavernas! São muito legais! E os blocos invisíveis! E tudo aparecendo de uma vez! E tudo desaparecendo! Credo! Não estou entendendo! Está tudo quadrado! Estou tendo alucinações logo no... Eu consigo andar! Eu consigo pular! Eu sou uma pessoa! Eu tenho capacidades físicas muito legais! Muito poderosas! Que podem mudar o mundo! Uau! Temos aqui várias galinhas! São galinhas? Temos aqui um arbusto muito legal! Onde podemos subir! Onde em cada folha não existe espaço! Podemos fazer parkour nos arbustos! E podemos quebrar... Podemos pular sobre os arbustos! Podemos quebrar arbustos! Eu estou numa árvore! Porque eu estou falando arbustos! Ok! Eu não estou conseguindo fazer isso aqui! Eu caí! Eu sou humano! Eu consigo correr! Eu consigo correr! Eu parei de correr! Vemos aqui! O que nos aparenta? Uma vaca quadrada! Meu Deus! Ela está fazendo os gestos satânicos para mim! Eu não estou gostando disso! Eu não estou gostando disso! E com muita atenção... Observaremos a vaca satânica! A presença de uma pessoa... Elas não fazem nada! Como eu tinha previsto! Não! A vaca satânica está se locomovendo para algum lugar! Vamos investigá-la! Meu Deus! Ela olhou para mim! Corre! Ela está jogando uma maldição em mim! Ela está jogando uma maldição! Uma bruxaria em mim! Eu estou... Uau! Eu estou no jardim de rosas! Rosas não! Isso é uma hortência! Eu consegui pegá-la na mão! Eu não consigo colocá-la nas duas mãos! Por que será? Eu não tenho braços? Por que será? Porque eu estou perdendo vida rápida! Eu não estou entendendo! Porque ao meu entender... A galinha está me atacando! A galinha está me atacando! Corre! Corre! São muitas galinhas para enfrentar! Meu Deus! Meu Deus! É uma armadilha de índios tropicais residentes da região! Eu estou ferrado! Senhor, me ajude! Eu estou vendo vacas voando! Eu não consigo acreditar! Meu Deus! Eu estou sonhando! Está tudo quadrado! São muitos negócios pretos dentro de um bloco! Cinza! Eu estou segurando uma flor e eu não consigo soltá-la! Por que as ovelhas estão gritando para mim? O que está acontecendo? Muita bicharia! Socorro! Socorro! Eu acidentalmente peguei um bloco de terra! Que acidentalmente também posso colocá-lo aqui! Acidentalmente coloquei um bloco de terra no meio de vários blocos! Eu estou vendo casas! Eu estou vendo estruturas muito escrotas! E muito quadradas! Eu não consigo acreditar no que eu estou vendo! Eu sempre quis fazer isso! Eu sempre quis me dar como Medina da vida! Medina não faz esse esporte mais foda-se! Não! Eu consegui! Eu consegui! Eu sou o melhor! Eu consigo tudo! Eu sou muito foda! Eu pulei de uma altura de... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Dez blocos! Literalmente! E estou aparentemente sem vida e sem comida! Ou fome, eu não sei! Uau! Isso só pode ser uma marca satânica! Uma marca deixada de sair! Uma marca não identificada! Não é possível que acidentalmente Deus crie esse buraco muito... Like a funil! Mas tudo bem! Eu não consigo mais correr! Eu não sou mais humano! Parece que minha comida está acabando e eu não consigo comê-la! Eu estou vendo porco! Eu não consigo pegar comida de porco! Eu simplesmente dou um soco nele e ele sai voando por meio! Vem a cafe lá da puta. Olá, o senhor poderia, por gentileza, me oferecer uma comida? Não? Ah, véi. Que bom. O quê? Só uma cenoura? Opa, valeu, parça. Nossa, eu não acredito. Eu sempre quis fazer isso, sempre quis fazer isso. Carne frita! Foi o maior porquinho. Foi o maior porquinho estragado sua vida. Eu sei que você tinha muitos planos com a porquinha e pá. Eu não estou entendendo. Eu não entendi a estratégia arquitetônica desses cidadãos. De nariz grande. Eles não conseguem pular aqui. Eles não conseguem subir. Como que eles residem em uma casa dessas? Nem eu consigo. Vamos perguntar aquele aldeão, por que eu estou com fome? Cidadão de vila... Sei lá. Por que eu estou com fome? Por que eu estou com fome? Por que eu estou com fome? Cidadão, por que eu estou com fome? Não sei. Me dê comida, por favor. Meus corações estão com tremedeira. Eu não vou aguentar nem mais um segundo, por favor. Me dê um pouco de comida. Me aponte a direção. O que você está observando, porco? O que você está observando? Uau. Colhe sementes. Não gosto de sementes. Uau. Esse aqui é literalmente o verde da plantação. Cenouras estão flutuando sobre sua própria gravidade criada por seres não identificados. E se eu comer essa cenoura, o que acontece? O porco está querendo minha cenoura. O porco está querendo minha cenoura. Corre. Corre. O porco irá roubar minha cenoura. Os dois porcos irão roubar minha cenoura. Corre. Meu Deus. Eu estou sendo assaltado. Me ajudem. Socorro. Sai. Eu estou armado. Não tenho ovo e não tenho medo de usá-lo. É minha cenoura. É minha. Errou. Eu estou com fome. Eu vou morrer. Eu tenho que comer essa cenoura. Galinha, por favor. Você poderia me dizer por que você bota ovos flutuantes? Que gera sua própria gravidade? Sua atmosfera? Gravidade atmosférica? Eu não entendo por que esses ovos são assim. Me dê mais um ovo. O que está acontecendo com essa galinha? Você está bem? A galinha está meio bugada na parede. Vemos aqui uma mesa de jantar completamente para gordos. A galinha está me observando. Um baú. Uma espada de ferro. Eu posso pegar quantas barras de ferro eu quiser. Eu tenho várias árvores escondidas no baú. Árvores do orvalho. Orvalhante. A galinha ainda me observa. Eu não gosto que me observem. Eu não gosto que me observem. Eu não gosto que me observem. Temos aqui a evolução deste planeta quadrado. Uma árvore que será redonda. Uma aranha está vindo em minha direção. Eu tenho uma espada e não tenho medo de usá-la, aranha. Eu tenho uma espada e não tenho medo de usá-la, aranha. Eu tenho uma...